Salmo 67 Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe, e o temam todos os confins da terra. Amém. 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 Amém.